Boa tarde, turminha! Hoje, dia 25 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Trânsito. E eu trouxe para vocês uma musiquinha que vai trabalhar um pouquinho sobre as regrinhas do trânsito. Vamos lá? Bipi, fom, fom, bipi, fom, fom, motorista educado, segue a sinalização. Bipi, fom, fom, bipi, fom, fom, no sinal vermelho, parei! Evitando confusão. Quem anda pé é pedestre, também deve respeitar. A sinalização existe para proteger e ajudar. Olhe sempre para os lados, ande com atenção. Atravésse sempre na faixa, respeitar é muito bom. Bipi, fom, fom, bipi, fom, fom, sinal verde, siga em frente, amarelo, atenção. Bipi, fom, fom, bipi, fom, fom, motorista educado, segue a sinalização. Bipi, fom, fom, bipi, fom, fom, no sinal vermelho, parei! Evitando confusão. Bipi, fom, fom, 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 fom.